E aí galera de boa, eu sou o Rodrigo Roque, estamos aqui hoje com um vídeo um pouquinho diferente aqui no Quem Perte Sai da Mesa, é que vai ter algumas mudanças no canal aí, e eu sempre venho avisar a galera antes sobre as mudanças, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês aí antes de avisar quais vão ser as mudanças. Como vocês perceberam, desde janeiro do início aí do ano, eu tô falando vídeos de segunda a sexta aqui no canal, só que o que tá acontecendo? Isso tá acumulando serviço, e como eu faço tudo aqui no canal, não tem ninguém pra gravar, ninguém pra editar, ninguém faz o serviço de edição do canal, sou eu que faço tudo, tá começando a acumular coisas, e eu não tô conseguindo dar andamento em outros projetos que eu tenho aqui pro canal. Então a gente vai reorganizar a estrutura do canal pra três vídeos por semana, porque assim fica um pouco melhor pra poder trabalhar um pouco os outros projetos também. E é importante avisar vocês assim, porque daqui a pouco, do nada, paro e tem três vídeos por semana. Não, eu sempre paro pra avisar a galera, porque eu respeito que eu tenho pelo público aí que acompanha. A gente tá ganhando inscritos aí todos os dias, então é muito importante, vocês são muito importantes pra nós, e é importante aí avisar que a gente vai tá fazendo esse esquema, e como é que vai funcionar esse esquema de três vídeos por semana. Na sexta sempre vai ser o programa de notícia e evento, esse não vai mudar. Toda sexta-feira vai ter. Só os programas habituais aqui do canal, como na jogada, no bando análise, na onda do OBG, e o gravações aleatórias, é que vão alternar aí, uma semana vai ter dois, e na outra semana vai ter os outros dois. Isso é pra deixar o conteúdo bom. Eu não quero fazer um conteúdo ruim pra galera, então não adianta eu ficar correndo, fazendo episódio, colocando coisa em cima de coisa, e não tá fazendo um negócio de qualidade pro pessoal. Eu já tô me organizando pra mudar algumas coisas aqui, principalmente a parte gameplay vai mudar um pouquinho, os no bando análise também, até o na onda do OBG vai ter algumas modificações. Como vocês perceberam, eu já tô gravando os programas assim, os últimos, então agora todos os programas vão ser assim, de pé, mas a gente vai fazer uma melhorada aí, vai dar uma corrigida pra atender melhor vocês, beleza galera? Agradeço a presença de vocês nesse vídeo, e continua seguindo quem perde e sai da mesa aí, marcando o sininho. Se você é inscrito e não marcou o sininho, marca o sininho, porque é muito importante, ele vai dar o aviso pra vocês, e só se é inscrito e vocês não são avisados, marca o sininho ali, é só uma sinetada aqui, e vocês já vão estar ajudando pra caramba o canal, tá bom galera? Obrigadão, até o próximo vídeo.